A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora, a senhora não falou assim, não me lembro de mim. A senhora não me lembro de mim. A senhora não me lembro de mim. Olha, meu amigo, oi me diz, meu amigo? Não, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro, mas o mesmo tempo. Ela disse que ele tinha. Olha, eu não disse, não tenho que sair de lá. Mas não tem nada. Não tem nada. Mas não tem nada. Não tem nada. Não tem nada para você. Eu achei que, eu estou comprando a ele, como que eu compro o meu valor. Então, eu queria dar um valor. Seja Ser mano, você deve dizer, você deve ser mesmo? É, eu acho que a gente está fazendo o cara dele, você deve ter que me transformar no dia a dia, mas não me engano. Por favor, isso não está porque você está esperando. Ei, 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 velava a ti no quer que eu crieira... A gente viu um minuto aqui. Me disse a mãe. Então estou com vocês me perguntado a ver de vergonha. Estou até 30 minutos assim. Você pode usar o que você vai fazer? Aham, Ruan Navatthi Thumbaa, Subba Udhasanak. Oh, 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 oh. Demme Subba Nekathing Elliot Bind, Last Will Aydende. Apeyem Elliot Apeyem Elliot Apeyem. Mal Vatthura Veedhuru Apeyem. Isra Atevila Apeyem. Atevila Apeyem, Apeyem. Apeyem . Apeyem. Apeyem Eriya Atevila. Apeyem . Apeyem. Você está fazendo um meio social... Você está fazendo uma coragem para melhorar. Agora... Horvá... Você está no dia. Você está em um livro. Dê-ninho para apro a descrição do livro. Amido. Olha... Olha... Boa... Você está fazendo um pai que fosse uma pessoa. O que fosse uma pessoa. Você está fazendo uma pessoa. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ok. Ei, senhor. Você está me arrumando? Não. Eu não sei. Eu estou com medo de dizer que Daniel está me perguntando. Senhor... Senhor, você está me perguntando. Ele está me perguntando. Oh, oh, oh... Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. Esc temporada. Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. Está me perguntando, tranquilo Deus. Nossa, mas 바 pä нictros não tem risadas. Ele está me perguntando lá. Eu compando aqui dentro... Cule... Cule... Bandu, ele não deseen conhecemos. 글... Adore, Vrande, não é vinha. Sim, você não é queimente, não é? Você é mano que está? É mano que está. Mano que está me mandando. Será que ela está mostrando lassen? Ou nunca me manda? É que ela está muito? É minutos você quer dizer. A gente não está dizendo que é o Sam Mathias a lista que tem aqui, não é? Ei, ei! Ei, não! Eu não lembro, por que você não esqueça de falar, eu não sei se vou falar com a cara e a cara e a cara. Eu não sei, vamos acar no chão de ver. Você pode gostar de ver que você não me deixou? Você não pode gastar no chão de ver? Eu não sei! Por isso, a gente já faz um burrinho no queijo. os cachorros da vida. Pois é. A gente acha que se um burrinho, a gente é um burrinho. E se você quiser, a gente faz um burrinho no burrinho, mas o burrinho no burro? É. Eu sou o quê? Eu sou um burrinho. Eu sou um burrinho. Eu estou falando bastante sobre burrinho. Então, eu sou um burrinho no burrinho. Patrik. Vamos lá. Patrik, não é isso? Você é um homem. Dany, você não tem que fazer isso? Você não tem que fazer isso? Dany, você não tem que fazer isso? O que é isso? Não, não, não. Dípa... Como é que você se torna? Aibuã, não é que tuva? Aibuã. Aibuã, não é que tuva? Aibuã, não é que tuva? Aibuã, não é que tuva? Aibuã, varei. Banda, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, 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 não há nada. Não há nada orto. Não há nada. Quer dizer, já.